Presentadora Ana Hickman e seu marido, Alexandre Correia. Relembramos que Ana Hickman acusou Alexandre Correia de agressão, o que ele nega. A separação do casal ganhou uma reviravolta após decisões recentes da justiça. Alexandre Correia desistiu do processo de divórcio que havia iniciado, após ganhar o direito de visitar o filho e após Ana perder o pedido de tratar o tema na vara de violência doméstica. Este gesto é visto como um sinal de paz por parte de Alexandre e Ana Hickman fez acusações sérias contra Alexandre, incluindo fraude e desvio de dinheiro relacionados à empresa que mantinham em sociedade. Estas acusações estão sendo investigadas. Enquanto o processo de divórcio ainda tramita na vara de família, o futuro deste caso ainda é incerto. Continuaremos acompanhando e trazendo as últimas atualizações. Esse foi o nosso segmento especial sobre o caso de Ana Hickman e Alexandre Correia. Obrigado por assistir e até a próxima!